Vou levar-te para casa, tomar conta de ti Dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e Fazer-te uma papinha, meter-te na caminha Ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha Ouve bem, preciso de alguém do meu lado que me dê Um bom dia com um sorriso bem rasgado Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia Mais um pouco quando o sonho era o que eu queria Não é preciso muito, é muito simples na verdade Só quer amor bom, carinho, solidariedade Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar Olá nina, quero tratar de ti Dar-te um bom e o outro tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca me senti assim Trata-me bem, eu juro que sou o sangue por ti Faz a coisa certa como Spike Lee Pode-se usar e abusar tipo brinquedo favorito Mas tem cuidado, por favor, não o deixes partido Dou-te tudo o que puder, tudo o que tiver O que não tiver, tiro aos deuses para a minha mulher Roubamos um foguete, vamos dar uma volta até à lua Escrevo um livro no caminho com a alma toda nua O criamos como coelhos, quando nos derem pelos joelhos Procriamos mais um pouco que eu adoro O vitelho, escrevo o teu nome no meu corpo Para toda a gente a ver, vampiroso O índole a mexes com o amor Deve ser verdadeiro Olá nina, quero tratar de ti Dar-te um bom e o outro tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca me senti assim Yeah, yeah, na-na-na-na Yeah, 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 na-na-na-na Olá nina, quero tratar de ti Dar-te um bom e o outro tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca me senti assim Yeah, yeah, na-na-na-na Yeah, 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 na-na-na-na Gostas de filmes? Podíamos fazer um bem privado Eu escrevo, realizo e a tudo do teu lado Podes ser a minha estrela, vou-te dar um bom papel Pouca palavra, muita ação Acredita que é meu, nasceste para isto Está tudo previsto Por isso insiste e não resisto a dar-te mais um pouco disto Amor puro, fresco como a brisa do mar Tenho montes dele guardado E está quase a estragar Empilheço ao teu lado Eu bem gordo, tu bem magra Acabamos com o estoque nacional De Viagra faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar Olá, Nina Chega ao pé de mim Deixe-me dar-te o que tu mereces Tu és a resposta para as minhas preces Senta-te aqui, vou-te cantar um som Doce como tu, como um bombom Yeah Yeah Nananana Olá, Nina, quero tratar de ti De dar-te um monte e outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca me senti assim Yeah Na-na-na-na Yeah Yeah Na-na-na-na Olá, Nina, quero tratar de ti De dar-te um monte e outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca me senti assim Yeah Na-na-na-na Yeah 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 Na-na-na-na